Nós vamos conversar então com o professor Fábio dos Santos Oliveira, ele é psicopedagogo clínico, né? E qual a importância do psicopedagogo clínico nesses tempos de pandemia? Vamos ver com ele, né? Como é que está também as aulas, tudo porque ele está no meio e nós sabemos que é um momento bastante delicado. Tudo bem, professor Fábio? É um prazer estar aqui mais uma vez com você e rever, né? A última vez que nós nos vimos foi no lançamento do livro lá no Sesc, foi muito bacana e eu acho que é um tema muito legal que a gente precisa discutir e além de tudo falar dessa importância que tem o papel do psicopedagogo clínico nesses tempos onde nós estamos enfrentando muitas dificuldades em relação às crianças, né? O aprendizado, ao processo de aprendizagem das crianças. Você é de Autônia e como que está esse processo de volta às aulas em Autônia? Vai voltar esse ano ou não? Então, provavelmente não, né? Eu acho que assim o estado todo, né? Em relação a essa questão, eu acho que não volta até por uma questão de controle mesmo da pandemia, né? Eu acho que não volta mesmo por segurança. Enquanto isso, as crianças estão tendo aula remota, né? Aula online. Não se sabe quem é que auxilia essas crianças em casa, né? Quem que faz as matérias. Quem que faz as matérias. Mas, é um ponto que a gente precisa discutir. Só que eu vejo assim também, né? Se não for as crianças que fazem essa matéria, que é o pai, a mãe, o avô, ou a tia, né? Então, como que fica tudo isso? A criança não aprende nada. Pois é. E aí que a gente tem um problema muito grande. Por quê? Nem sempre os pais estão preparados, né? Obviamente que as escolas precisam continuar o trabalho, que não podemos fazer na escola. Então, vai ter que ser de forma remota, de uma forma bem mais, vamos dizer, facilitada, né? Do que seria na escola. Mas que essa aprendizagem não pode deixar de acontecer, né? O que acontece é que os professores estão tentando o mais detalhado possível encaminhar as aulas para que sejam feitas em casa. A pandemia começou no mês de março. Isso. As aulas online começaram que época? Depende muito do município. Depende muito do município. E depende muito da... Não foi simultâneo, não? Não, não foi. Teve escolas, por exemplo, que eu conheço, que são da rede privada, que não pararam. Nem uma semana. As aulas foram suspensas. Se eu não me engano, foi numa terça-feira que as aulas foram suspensas. Na segunda teve aula normal, na terça já saiu o decreto que seriam suspensas. Então, eu conheço escolas que a partir da quarta-feira já começaram o movimento. E eu conheço escolas que se passaram um mês para começar. E eu conheço municípios que demoraram ali um mês e meio por aí para começar a enviar as atividades para casa. Então, sim, a gente vai ter... Depois, na volta dessa reposição, a gente vai ter realidades diferentes em cada município. Pois é. Agora, será que as aulas se voltavam a voltar a janeiro já? Acho que não vai ser nem fevereiro ou março, né? O que você acha? Você como psicopedagogo clínico. Eu acho que nós precisamos ficar muito atentos à volta dessa aula. Até assim, quando for para fazer o retorno das aulas, provavelmente as secretarias municipais de educação e estadual, elas vão ter que fazer uma sondagem para ver que nível de aprendizagem essas crianças estão. Porque você imagine uma criança de primeiro ano que está no processo de construção da leitura e da escrita, tendo aula remota. Então, estariam lendo já, lendo, escrevendo, e possivelmente muitas delas não estão. Então, possivelmente cada secretaria vai se organizar, enfim, deve sair algum decreto estadual, alguma coisa, orientando as escolas e as secretarias em relação a isso. Mas, enquanto isso não chega, e a gente nem sabe se isso vai acontecer em fevereiro, em janeiro, porque eu acredito que, enquanto não ter o controle total disso, a gente não consegue. A gente precisa chamar a atenção dos pais em relação a esse processo de aprendizagem. E eu acho legal esse papel do psicopedagogo agora, porque nós estamos ganhando campo nesse momento. Por quê? Os pais estão encontrando, estão identificando. Ah, meu filho, ele não produz um texto como deveria. Ah, eu estou notando que ele escreve faltando letras. Ah, escreve faltando palavras. Já está lá no quinto ano, faz trocas de letras ainda. Coisa que, na escola, eu não sei se ele não identificava, no período que a criança estava em sala de aula, ou, então, ele acreditava que a escola resolveria esse problema. Então, o que nós temos que entender é que a escola também tem um limite. A escola tem um limite e, quando chega nesse limite, ela precisa encaminhar para um profissional que vai resolver, porque pode ser um transtorno de aprendizagem. Pode ser uma dificuldade, mas pode também ser um controle, ter um transtorno de aprendizagem. É. Agora, o ano, praticamente, eu acho que zerou. Zerou. Zerou para os estudos das crianças. Tomara Deus que ano que vem não seja isso, né, professora? Porque já pensou mais um ano? Pois é. E vai fazer o quê também? Pois é. A gente não tem... Não tem o que fazer. Foge do nosso controle. É o estudo online e levar a sério. Exatamente. Se estudava de manhã, levantar naquele horário, tudo bonitinho, né? Aí, você tocou num ponto muito importante. Por quê? Infelizmente, nós não temos, assim, tantos alunos que estão levando a sério isso. Às vezes, porque, assim, não tem aula, mas o pai está trabalhando normalmente. Diferente. Então, o pai não está tendo tanto tempo para acompanhar esse processo de aprendizagem. As aulas, no horário da aula. Ah, então tem aula ao vivo, das sete ao meio-dia, então o pai não vai estar ali. Fica a critério do aluno, né? Se policiar e fazer isso. Então, é muito importante, muito importante que os alunos, quem esteja cuidando dessa criança, se conscientize que isso é importante, que ele precisa participar dessas aulas. O prejuízo é deles, se ele não prestar atenção. O prejuízo é deles, o prejuízo é deles. E aí, a gente, mais uma vez, eu quero chamar atenção para isso. Então, se nota que o filho, ah, já está lá no quinto ano, tem dificuldade, passa por um, não sabe ler, não sabe escrever corretamente, não dominou ainda esses códigos, precisa procurar a ajuda de um profissional. Precisa procurar. E o psicopedagogo clínico é o profissional que vai te ajudar. Então, dependendo do transtorno, não adianta procurar psicólogo, não adianta procurar fono, não adianta, não adianta. Cada um, como diz o outro, cada um no seu quadrado, né? Cada um com o seu... É, porque na sala de aula, se o aluno tem dificuldade, o professor está ali para auxiliar. Exato. É? Em casa, se eles tiverem dificuldades, o pai ou a mãe, quem estiver aí, vai auxiliar. E se nem o pai ou a mãe sabe auxiliar o filho? Pois é. E é muito complicado, né? É um assunto bem... Porque as coisas mudaram muito. Vamos imaginar que a mãe está aí com os seus 50 anos. Imagina ela lá atrás, quando ela tinha 10 anos, como é que eram os estudos? E hoje o filho com 10 anos. Mudou muita coisa. Mas aí tudo bem, né? Essas coisas, acho que dá. Agora, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano... E é engraçado que os pais falam assim para mim. Professor, mas o meu filho sabe mexer mais no computador do que eu. Sabe mexer mais no celular do que eu. Mas o que acontece? Ele sabe mexer em jogos, ele sabe mexer no WhatsApp, ele sabe mexer nas redes sociais. Mas tem alunos que eu conheço que não sabem nem o que é um e-mail. Não sabem enviar um e-mail para outra pessoa. Ou seja, ele precisa do e-mail e da senha para fazer o login lá no ambiente virtual? Ele não sabe. Não sabe. Então, isso precisa ficar muito claro também para a criança, para o adolescente, enfim, quem estiver fazendo, né? Essas aulas online, por exemplo, elas vão até quando? Olha, a gente não sabe. Porque mesmo com a pandemia, os professores têm o conteúdo. Têm. Tem o conteúdo do ano. Então, a hora que terminar o conteúdo, daí férias? Então, já tem calendário, toda a Secretaria de Educação, todo o município já tem o seu calendário pré-estabelecido. Tem algumas escolas que no início da pandemia já providenciaram as aulas e tal e conseguiram ainda ter uma semana ali de recesso em julho. Tem outras que não conseguiram, justamente porque não começaram a tempo. Então, cada município já tem o seu calendário pré-estabelecido ali. Acabou aquele dia letivo, os alunos vão entrar de férias e daí só retorna no próximo ano. Se vai retornar com aula presencial, ainda não sabemos, né? Porque nós já tivemos experiência de outros países que retornaram às aulas presenciais e a pandemia voltou, né? Porque o problema maior não é a criança sair daqui e ir para ali, mas é a aglomeração de crianças, porque eles não sentem, não apresentam os sintomas, a maioria delas, né? Não vai apresentar os sintomas. Então, imagine uma sala com 30 alunos, eles vão ficar de máscara? Não vão ficar de máscara, não vão usar álcool em gel, vai ser uma batalha, professor. Até o mês passado, nós tivemos algumas orientações de que poderia voltar, fazer revezamento. Uma semana viria metade da turma, na outra semana viria outra metade. Coisas que a gente não sabe se daria certo ou não, né? Mas, por enquanto, eu acho que não volta. Só se for o ano que vem, ainda com medidas bem cautelosas da Secretaria da Saúde. É porque eu acho que a pandemia está estável, né? Sim. E, assim, a gente tem momentos que ela regride, momentos que ela progride. Então, a gente não tem, assim, uma ideia de quando é. Eu acredito que só com a vacina mesmo. Quando inventarem a vacina e aí todo mundo receber a dose. Eu acho que até começo do ano, quem sabe, né? É. Vamos pedir a Deus que aconteça, né? Que realmente isso aconteça. Tem tantos, né, que estão em processo. Nossa, muitos, muitos. Então, eu acho que, quem sabe. Mas, assim, também é um momento de os pais ficarem muito atentos, né? A essas crianças. Por exemplo, tem crianças que com dois anos, três anos, ficariam o dia todo no CEMEI, né? Ou no centro municipal, ou nas creches, enfim. E, às vezes, o pai não teria tanto tempo para ter um olhar diferente para aquela criança. Por exemplo, a gente encontra criança hoje com três anos que não sabe brincar. Não sabe brincar. E o brincar, que eu digo, é brincar com qualidade. Então, por exemplo, parar, ficar ali 20 minutos com o brinquedo, ter uma atenção ali, né? Nós, como psicopedagogos, nós avaliamos essas habilidades em relação ao processo de aprendizagem. Porque, justamente, todas essas habilidades aí de atenção seletiva, atenção sustentada, atenção alternada. Conversar muito durante a atividade. Aquela criança que está ali fazendo atividade, mas não consegue parar de conversar um minuto. Então, controle inibitório, a gente precisa trabalhar tudo isso. Então, se os pais em casa, os avós, ou quem fica com essa criança, notar esses tipos de características aí no seu filho, é bom procurar ajuda. Porque uma criança com três anos, ela precisa saber brincar. Ela tem que saber que o tempo que ela vai ficar ali tem que ser uma brincadeira de qualidade, enfim. E os maiores, em relação à leitura, escrita, comportamento, também. Então, notou que está diferente, notou que não está normal, procura ajuda do profissional. Aí está a dica, então, para vocês. Professor, eu vou te deixar à vontade aí, para você deixar um recado para os pais, tá? E eu fico muito agradecida por você, né? Ter entrado em contato com a gente, para você deixar esse recado para os pais. Fique à vontade. Pessoal, então, mais uma vez, só um alerta mesmo, né? O psicopedagogo clínico, embora muita gente não conheça o nosso trabalho, mas nós não somos, por exemplo, professor de reforço. Muitos pais nos confundem com professor de reforço, mas nós não somos. O que nós vamos fazer é avaliar todas as habilidades que o seu filho pode estar em defasagem. Ou não. Então, se você tem dúvida, é bom procurar fazer uma avaliação. A avaliação psicopedagógica, ela é muito completa. Então, a gente vai trabalhar todas as habilidades, fazer a avaliação de todas as habilidades que deveriam estar já desenvolvidas ou estar se desenvolvendo para que ele tenha um bom processo de aprendizagem. Leitura, escrita, interpretação, cálculo. Enfim, então, se você nota que o seu filho não está dentro do normal ali, que deveria ser para a idade dele, procure um psicopedagogo. Lá em Autônio, o pessoal de Autônio tem um espaço Aprender Mais. É bem pertinho ali da rodoviária, é bem fácil de se localizar ali. Então, procure o espaço Aprender Mais. Vamos fazer uma avaliação, uma sondagem, um rastreio para descobrir onde é que está falhando o processo de aprendizagem dessa criança. Ótimo. Quer deixar um contato? Sim. O meu telefone é 99992-6812. Eu atendo lá no espaço Aprender Mais, em Autônia, e também aqui em Moarama, na clínica Júlia Macedo, na fonoaudióloga Júlia Macedo. Então, podem entrar em contato comigo e a gente vai fazer uma sondagem aí do teu filho e saber como é que está esse processo de aprendizagem. Eu acho que isso é muito importante. Se está em dúvida alguma coisa a respeito dessa situação tão delicada, entro em contato. E filho não é gasto, né? Não. Filho é investimento. Então, quanto mais cedo você descobrir, mais fácil é. Imagina, por exemplo, as crianças com autismo, né? Antigamente nós tínhamos a criança com autismo, só era lá identificada com 10, 12 anos. Hoje, na primeira infância, a gente já consegue investigar esse processo do autismo e inibir muitas características para que ele consiga ser uma criança, uma adolescente ali dentro dos padrões. Ai, que bacana. É isso aí. É atenção. Sempre. Tamires, muito obrigado, viu? Quero te agradecer mesmo, de coração. É uma oportunidade muito grande dos profissionais. Eu sempre acompanho, sempre acompanho mesmo. Vejo que bacana que é você abrir o espaço para os profissionais mostrarem o seu trabalho e é importante para a informação da população, né? Então, muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. A gente sempre procuramos fazer isso mesmo, levar informações para todos. Eu vou para o comercial e volto já. Obrigado.